Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu trouxe este livro aqui, A Mulher do Viajante no Tempo. Está dando muito reflexo, porque esse aqui é o meu Kindle, é colorido e realmente dá muito reflexo aqui na tela. Este livro foi escrito pela Audrey Niffnega. Eu vou explicar para vocês por que eu estou trazendo esse livro hoje para vocês, que foi o que me motivou, mas antes eu vou pedir as coisas que eu peço sempre para vocês se inscreverem no canal. Se vocês já forem inscritos, verificarem se a inscrição de vocês continua ativa e já dá um voto de confiança e apertar este like que está aí, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. Este livro aqui foi escrito pela Audrey Niffnega, que é uma escritora americana. Ele foi escrito em 2003. Eu vou deixar a capa deste livro aqui, que eu li em português desta vez. E aqui está dando, como eu falei, muito reflexo, porque o meu Kindle é colorido. Então, quando eu mostro aqui na tela, ele dá muito reflexo. Na hora de ler não é tanto, mas aqui na tela dá bastante. Então, eu vou deixar aqui a capa para vocês poderem conferir. E esse livro foi escrito em 2003, foi um best-seller, vendeu milhões de cópias. Em 2009 fizeram uma versão cinematográfica para ele. Eu não sei se foi cinema ou televisão, mas foi um filme que eu assisti na época, inclusive. E fez também muito sucesso, tanto sucesso que resolveram depois fazer um seriado, que teve uma temporada só. Foi feito pela HBO, eu não sei porquê, teve só uma temporada, eu não assisti. Então, não vou saber dizer a razão pela qual ele foi suspenso, né? Mas, por que eu resolvi trazer esse livro aqui para vocês? Porque há umas três semanas atrás, eu e meu marido estávamos procurando um filme para assistir. E aí apareceu na minha timeline do YouTube, eu assino o YouTube Premium. Apareceu este filme e eu falei, ah, vamos assistir. Se você não assistir, você vai gostar. E aí ele resolveu assistir comigo. Ele gosta de filmes de romance, não tem problema nenhum com isso. E realmente ele gostou muito do filme, porque é um filme muito bonito. Só que eu fui olhando a reação dele ao longo do filme, e eu fui achando muito interessante, porque ele foi ficando cada vez mais indignado. Então, ele assistia, ele falava, ah, é muito bonito, mas de novo, ah, mas quanta sofrência, quanto sofrimento, quanta dor. Então, no final do filme, ele falou, olha, o filme é muito bonito, mas é muito triste. E aí eu pensei, mas por que ele achou tão triste? Será que eu não estou impactada porque eu já assisti o filme? Eu li o livro? Será que os dois são parecidos? Eu já não me lembro mais. Bom, aí eu resolvi releir o livro, que tem quase 500 páginas. Então, vejam, não é um livro difícil de ler, é um livro muito simples, apesar da quantidade de páginas. E ele também é empolgante. Conforme você começa a ler, você começa a se empolgar e gostar da história. É uma leitura fácil e empolgante. Então, eu consegui ler esses 500 páginas muito rápido. mesmo porque era uma segunda leitura. Então, eu já sabia um pouco, eu fui lembrando dos acontecimentos. E aí eu percebi que realmente é uma história muito triste. E que eu havia me esquecido disso. Então, agradeço ao meu marido aí que me fez reler este livro muito interessante e trazer esse conteúdo aqui para vocês. Eu acho que a primeira diferença entre o livro e o filme, fora aquelas diferenças do livro ser muito mais profundo, ter muito mais complexidade, aquelas coisas que a gente já sabe em relação a filme e livro, né? É que no filme, a história é narrada pelo Harry, que é o protagonista, que é o quem viaja no tempo. E no livro, há dois narradores, o Harry e a Claire. Este casal, os dois é que narram o livro. Então, o filme fica mais difícil de compreender. Eu acho que até a metade do filme, a gente fica bastante confuso com a história, que foi o que aconteceu com o meu marido. Ele ficou bastante confuso. Menos confuso, porque eu pude explicar um pouco para ele. Mas quem vai assistir o filme, eu acho que vai ficar um pouco perdido, justamente porque é só o Harry que narra a história. Agora, falando do livro, não. São os dois que narram a história. Então, a gente já sabe que é um casal desde o início. E eles vão narrando essa mesma história a partir de dois pontos de vistas diferentes. O Harry é um bibliotecário, um rapaz, que no tempo presente é oito anos mais velho que a Claire. Eles são um casal. Eles são casados. E este rapaz viaja no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. Ele tem uma doença genética que faz com que ele viaje no tempo. Essa é a solução que ela arranjou. Vejam, ao longo do livro, a gente vai entender um pouquinho dessa doença que ele tem. Ele vai visitar médicos. Ele vai tentar ver como que ele resolve essa doença. Mas o objetivo do livro não é discutir a doença e o fenômeno da viagem no tempo em si. Mas é discutir as consequências disso. As consequências para a vida dos envolvidos e, principalmente, para este relacionamento dos dois, do Harry e da Claire. Então, o Harry viaja para o passado e vai visitar a Claire desde que ela tem seis anos de idade. Então, a Claire conhece este rapaz com seis anos de idade. Ele é oito anos mais velho que ela no tempo presente. Mas ele volta para o passado em diferentes idades. E ela acostuma com esse fato a ponto de já incorporá-lo na vida dela. Então, ela já sabe, porque uma das poucas coisas que ele falou para ela sobre o futuro é que eles iriam se conhecer e que eles iriam se apaixonar. Então, ela já sabe que por volta dos 20 anos de idade, eles vão se conhecer e vão começar um relacionamento. Só que nesse momento em que eles se conhecem no presente, o Harry não a conhece. Ele nunca a viu, nem no passado, nem no futuro. Então, ele não sabe que eles vão se apaixonar. Mas ela sabe. Então, é um momento bastante interessante do livro. Interessante da história. Em que é um dos poucos momentos em que ela tem controle da situação e ele não. Então, esses temas são temas que vão ser discutidos ao longo da história. Muito mais do que a viagem no tempo em si. Ele viaja para o passado e para o futuro. Quando ele chega nos lugares para onde ele vai, ele chega nu, sem roupa, sem documento, sem sapato, sem nada. E pode chegar em qualquer lugar. No meio da rua, dentro de um estabelecimento, seja onde for. Mas ele sempre volta ou vai para lugares onde ele já esteve. Então, uma coisa interessante de notar, é que desde o início em que ele descobre que ele viaja no tempo, ele resolve não sair daquele espaço onde ele vive, que é Chicago. Porque ele não quer ter surpresas. Ele imagina que ele pode viajar no tempo para algum lugar, e que ele, por exemplo, não pode saber, não vai saber o idioma, ou não vai saber onde está, ou vai ter, sei lá, problemas com uma polícia que ele não sabe o que vai fazer com ele. Então, ele resolve, durante a vida presente dele, não sair daquele espaço, para que ele não tenha surpresas no futuro, principalmente. Então, esse aqui é um dos poucos controles que ele tem em relação às viagens que ele faz. Todo o resto ele não tem controle. Quando, como, onde, quanto tempo ele vai ficar fora, nesse outro tempo, onde ele vai chegar, para onde ele vai voltar. Então, ele não sabe nada. Quem ele vai encontrar, não sabe nada. A única coisa que ele sabe, é que ele vai voltar recorrentemente, para um momento crucial da vida dele. Que é o momento em que ele tem, por volta de 5, 6 anos, que é quando a mãe dele morre em um acidente de carro. Então, ele vai voltar para este momento várias vezes. E ele vai aprender outro fato importante sobre essas viagens no tempo dele. Que ele não pode modificar nada. Ele não pode modificar o passado, nem o presente, nem o futuro. Vejam, mais do que discutir, então, essa viagem no tempo, que, para quem está procurando um livro de ficção científica, não vai encontrar, não vai encontrar respostas, não é isso que ela faz. Ela discute as consequências dessas incertezas. Principalmente sobre o relacionamento da Claire com o Harry. E aí, a gente vai ver, ao longo da história, a Claire falar muito sobre isso. Ela vai falar muito sobre essas incertezas, sobre esses medos, e principalmente sobre esses desencontros. Eu acho que um dos principais temas do livro é exatamente este. O desencontro dos relacionamentos. E aí pode ser um relacionamento qualquer. Não precisa ser um relacionamento de um viajante no tempo. São os relacionamentos nossos do dia a dia. Quem nunca viveu um relacionamento desencontrado, em que os dois estavam em patamares diferentes, em momentos diferentes da vida. Se você se relacionou com uma pessoa mais velha ou mais nova, você teve essa sensação, de que você estava num momento e a pessoa estava num outro completamente diferente. E que talvez aquele relacionamento não desse certo por isso. por esse desencontro de momentos. E a Claire vive isso a vida dela inteirinha, desde os seis anos de idade. E um outro fato que eu acho que ela discute bastante nesse livro, é o livre-arbítrio. Porque o Harry não pode mudar nada. O que acontece, acontece. O que aconteceu, já aconteceu. O que vai acontecer, muito menos. Então, ele não tem ascensão nenhuma sobre o destino dele. E a Claire, também. Porque ela conhece o Harry com seis anos de idade. E ao longo da adolescência dela, ela vai aprendendo com ele, que vem periodicamente visitá-la, que eles vão se conhecer e eles vão ficar juntos. Então, num dado momento, ela percebe, no futuro, ela vai perceber que ela não teve escolha. Ela não poderia ter mudado a vida dela, porque ele não deu essa escolha para ela. Então, surge aí uma grande questão. Quem foi que não deu chance para o quê? Foi o Harry voltando no passado dela. Não deu chance para que ela pudesse viver um futuro diferente? ou ele, já estando no presente, voltando no passado, não fez diferença nenhuma, porque no presente ele já se conhecia? Quer dizer, o Harry vive uma vida circular. Essa coisa de ir e vir no tempo faz com que a vida dele seja circular. A vida da Claire não é circular. ela é progressiva e isso faz muita diferença ao longo da história. O fato dele poder voltar no tempo, mesmo que sem controle, fez com que ele, em algum momento, imaginasse que ele pudesse mudar o futuro, principalmente em relação à mãe dele. então ele voltava recorrentemente para aquele momento que a mãe dele morreu e ele tentava mudar isto, mudar este futuro, mas ele aprendeu que ele não poderia mudar. Então a vida dele era circular, ele sabia que qualquer coisa que ele fizesse, falasse ou tentasse fazer, não iria mudar em nada o futuro. E lá no futuro ele iria ver que ele mesmo voltando para o presente não poderia fazer nada para mudar esse futuro. então ele não podia mudar o passado e nem o futuro. Então ele ficava nessa viagem circular apenas como espectador. No caso da Clare, não. A Clare é criada desde criança dentro de uma família cristã. Então ela tem todos os conceitos cristãos dentro dela, ela acredita em Deus, pelo menos na infância e na juventude. Então para ela, assim como para nós, a vida não é circular. a vida é uma progressão, uma progressão rumo ao juízo final. Nós estamos progredindo, a gente nasce, cresce e morre numa progressão e o objetivo é ir sempre para além e nunca voltar. a gente não vive essa vida circular como o Harry vivia. Então, no caso da Clare, o destino estava muito mais presente do que no caso do Harry, porque o Harry poderia prever esse destino, mas ela não. Ela apenas se submetia a ele, submetia a esse destino que ela já sabia que era viver com o Harry, viver esta vida de incertezas, porque, imagina né gente, vocês estão assim, numa mesa de jantar, você e a pessoa que você gosta e vocês estão comemorando uma data qualquer e de repente aquela pessoa assim ó, some, se desintegra e só sobra a roupa dela assim espalhada no chão e aí você não sabe para onde essa pessoa foi, quanto tempo essa pessoa vai ficar fora, quando que ela vai voltar e onde e como ela vai voltar, porque o que acontecia com ele e como ele chegava nos lugares assim totalmente desprovido de tudo, né, roupa, documento, então se ele chegasse dentro de um estabelecimento, por exemplo, ele apanhava, ele era preso, ele era perseguido e às vezes ele voltava machucado, então, para ela as incertezas eram muito maiores, ela sempre foi passiva, ele era o agente e ela era passiva, então, é como se ele representasse o destino dela, né, então, é muito interessante, vocês percebem como é interessante, como há muita discussão dentro desse livro, muito mais do que simplesmente ah, ele viaja no tempo, por isso que eu falei, se vocês estão procurando um livro de ficção científica, não é isso, aqui, vocês vão encontrar discussão, discussões mais profundas, sobre relacionamentos, desencontros, sobre destinos, sobre determinismos, né, sobre livre-arbítrio, então, é um livro um pouquinho mais denso do que ele pode, possa aparentar, por isso que o filme é muito superficial, no filme não há essas discussões, é só o sofrimento da Clare, né, e foi por isso que depois de eu reler o livro que eu entendi por que da indignação do meu marido, porque o filme não suscita essas discussões ou essas reflexões, claro, alguma coisa vai sempre acontecer, mas não é comum no livro, o livro é muito direto em relação a isso, por isso que ele ficou daquele jeito, ah, mas é só sofrimento, sim, é só sofrimento, mas o livro não é assim, vejam, são 500 páginas, pode assustar vocês, mas como eu falei, é uma linguagem muito simples, vocês vão ler isso com muita facilidade, inclusive com o Senão, né, como essa autora é uma autora contemporânea, ela tem alguns cacuetes de autores contemporâneos que eu particularmente não gosto, como por exemplo em algumas vezes ter uma linguagem muito chula em relação ao sexo, então ela vai fazer algumas descrições de sexo bastante grosseiras, eu acho, inclusive, tá usando palavras, descrições, coisas que na minha opinião, sob o meu ponto de vista como leitora, desnecessárias, né, ela poderia ter descrito de outras maneiras e ia deixar o texto dela mais bonito e é interessante porque como ela conduz o livro, dá para ver que ela poderia ter usado uma linguagem mais bonita, então eu não sei se isso é uma exigência editorial, eu não sei se é um cacuete, né, dos escritores como ela, contemporâneos, se é uma escolha, né, pessoal, eu não sei, ela poderia ter usado uma linguagem um pouco mais refinada na hora de descrever principalmente as cenas de sexo, então, fora isso, como eu falei, leiam esse livro porque ele é muito fácil de ler, são 500 páginas que vocês leem assim, muito empolgados porque a história é realmente muito bonita, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado dessa reflexão e uma excelente semana para vocês.